Pro outro, mas parece a rua de festa que tá em todo lugar A vida é curta, é tanta coisa pra fazer que o meu trombone Eu tô com a vida que vem lá Eu vou na casa, tá junto conversar Ligar pra minha moniquinha e cacá Pegar um rango, não pulou e um papo E dar uma pita no bar Eu vivo nessa cor, um de um alto pro outro Não parece a rua de festa que tá em todo lugar A vida é curta, é tanta coisa pra fazer que o meu trombone Eu tô com a vida que vem lá Eu vou na casa, tá junto conversar Ligar pra minha moniquinha e cacá Pegar um rango, não pulou e um papo E dar uma pita no bar